Sobrevive-se a fúria extrema das manhãs, a memória das portas que abríamos em silêncio, desejando que o amor nos ensinasse a cair. Não tão alto, dizíamos, não tão longe. Depois, alinhávamos as pernas, estendíamos mil pontes e partíamos, e partíamos como se destinados ao cume. Sobrevive-se, suponho, às cidades exiladas de nossos olhos e à lembrança das janelas que encostávamos um pouco toda vez que distraíamos a morte. Fúria Esse é um outro poema de Daniela de Elias, que a gente encontra aqui no livro De Labirintos e Espirais, Sete Poetas de Rio Grande. Vale a pena ler. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.